Hoje eu estou aqui na Grande São Paulo para visitar as obras do conjunto Roque Valente. Esse é um projeto feito pelo MTST, em parceria com a CDHU. O que era só um sonho, está virando realidade. E a gente veio conferir de perto. Eu acho que foi Deus, o movimento, força, agarro, união, companheirismo. A gente dedicou dia após dia na confiança, na força que você transmitia para a gente, para a gente chegar até onde a gente chegou. A rede, uma cadeirinha de balanço e uma churrasqueirinha, entendeu? Uma mesinha pequenininha, já fechou aqui. Aqui a possibilidade de botar um balcãozinho de cozinha americana. Porque isso aqui é o parque principal. Eu aos 60 anos vou ter o meu parque, o meu cantinho. Isso para mim, gente, está sendo maravilhoso. Aí eu não me esqueço de ouvir uma frase do Blaine, você me fala assim, nós vamos atravessar esse deserto. Todo mundo junto. Não dá difícil? Exatamente. Não conseguia atravessar. E é o local. Quem diria, né, Ana? E sabe, Ana, qual a melhor resposta que a gente pode dar para aqueles que só sabem atacar, só sabem apontar o dedo? É nisso aqui. É o que eu falo. Para quem fala, você está nesse movimento para quê? Para tomar a casa dos outros? A gente não toma a casa dos outros. A gente conquista um espaço. E isso, para mim, é a realização de um sonho de uma vida inteira. E isso, Guilherme, eu aprendi a sonhar com você. Quando eu vi o Guilherme falar pela primeira vez, gente, e passando para a gente a firmeza da importância da gente ter o nosso canto, da gente ter a nossa casa, da nossa conquista, eu levei para a vida. E assim ficou pronto.